Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A definir o que os alunos da educação básica devem aprender em cada ano. Veja mais em osul.com. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o fato de ocupar a chefia de um dos poderes da República não passa de um dado circunstancial. Um país cuja sociedade permanece em grande medida patrimonialista, machista e muito preconceituosa com a mulher. Veja mais em osul21.com. O governador José Ivo Sartori autorizou os chamamentos de 480 aprovados no último concurso público para a superintendência dos serviços penitenciários. O anúncio ocorreu na quinta-feira após reunião com o secretário de Segurança Pública, César Schirmer. Veja mais em acusticafm.com. O juiz Ricardo Salles, a terceira vara cível da Justiça Federal de Manaus, concedeu uma liminar suspendendo os leilões do pré-sal. O juiz argumenta que há risco de prejuízo ao patrimônio público suposto vício de iniciativa, na lei que eliminou a exclusividade da Petrobras na operação do pré-sal. Veja mais em folio.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.